Eu coloquei salsão, coloquei cenoura, azeite e a própria cebola. Quem quiser colocar alho, Rê, pode também. Olha que bonito que fica esse milho aqui. Fica lindo, ó. Esse início de receita, vamos dizer assim, na minha opinião, é crucial para que tenha um bom rendimento e um bom sabor depois. Exato, faz toda a diferença, você fazer tudo bem temperadinho, para que resulte num, vou passar para cá de novo, num sabor especial depois. Então, deixa eu dar essa fritadinha. Exato. Tempera essa parte também, que vai fazer com que soe um pouquinho. E fica bem gostoso. Fica bem gostoso. Aqui, ó, uma xícara mais ou menos de tomate. Então, você pode pôr junto. E o tomate, para esse molho, você pode usar, se tiver em casa, tomate fresco. Você pode usar molho de tomate, você pode usar passata de tomate. Aqui, a gente tem duas coisas. Na verdade, tem três. Exato, todas. Porque muitas vezes sobra alguma coisinha e aqui a gente tem que mostrar que serve para você fazer do jeito que tiver. Às vezes você pode misturar um com o outro. Ou até com tomates batidos, né, Edu? Aqui tinha tomate de molho. Exato. Tomate italiano, conhecido como tomate italiano. Aqui, tomate caqui, ó. Vai entrar um pouquinho. Cereja, perdão? Cereja. Tomate cereja. Vai entrar o caqui também, não tem problema nenhum. Aí, eu vou colocar molho de tomate, mais ou menos, uma xícara e meia. Coloquei uma xícara de tomate italiano, que é o tomate conhecido como tomate para molho. Colocamos o tomate cereja. Aqui, uma xícara, mais ou menos, e meia de molho de tomate. E aqui vai o truquezinho, sempre que a gente dá aqui, que é importante, ó. É uma boa. A água aqui, ó, você já usa para vir lavando, ó. E você pode usar na receita também, ó. Assim, você vai gastar menos detergente e vai também... Vê se põe molho no meu rosto. Não. Não? Não sabe molho, ok? Deu uma espirrada aqui, ó. Acontece, nas melhores famílias, ó. Aí, aqui, a gente pode usar a passata, como eu falei, ó. Usamos o molho, mais a passata. Como é camada, você pode usar todos eles, que vai ficar delicioso. Tá legal. E um truque interessante, que vocês devem conhecer, mas não custa repetir, é... O molho de tomate precisa de tempo de fogo. Então, não tem problema colocar água em todos os recipientes. É bom colocar um pouquinho de água. Se tiver caldo de legumes, vale também. Mas, para ele perder a acidez, é deixar ele no fogo. Esquece um pouquinho, vai fazendo as outras coisas, que dá bom. Lembrando que, muitas vezes, as pessoas perguntam assim... Edu, mas se eu deixar o molho lá, ele não vai reduzir, vai ficar fraco? Se eu colocar mais líquido nele? Na verdade, é o inverso. Se a gente concentra o sabor nele, ele fica mais saboroso. Fica bem mais. Para tirar a acidez, quanto mais você cozinha o molho, é melhor. Você tendo ingredientes tipo cebola, cenoura, salsão, ajudam com relação a isso também. E uma coisa que muita gente fala que tira a acidez, na verdade, encobre o sabor da acidez, é o açúcar. Mas ela encobre, ela não tira. Exato. O que tira é o bicarbonato, né? Quimicamente, é o bicarbonato. Exato. Também dá para fazer trouxinha de erva no final para colocar mais tempero. Ou fazer o refogado para colocar depois. Tem mil jeitos de fazer molho de tomate. E é sempre fervendo em fogo baixo, gente. Nunca é em fogo alto que você suja menos sua cozinha. A gente estava sujando a nossa aqui, viu? Não evapora tantos os aromas que a gente colocou aqui.